Opa galerinha boa! Boa tarde! Aqui é o rio Macaco, próxima ladeira de Mons. Otabosa. Essa água aqui vai dar acesso ao sul de Carmina. Hoje 5 de março de 2024. Olha aí como tá bonito. Tá começando a passar por cima da ponte, ó. 5 de março de 2024. 17 horas e 50 minutos. Show, 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 show. E agora que tá começando a chegar as águas que vêm lá de cima da serra. Tá show! E Macaco, próxima ladeira de Mons. Otabosa. E aí Legenda Adriana Zanotto